Esta é uma mensagem em áudio por Mônica Murani e Kryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é Uma Mensagem Pessoal de Amor. Ela foi dada em Boulder, Colorado, em 8 de janeiro de 2022. Esta e outras mensagens de Kryon se encontram nos sites www.kryonportuguese.com.br e www.youtube.com.br Então acho que estamos todos prontos. Então relaxe seus joelhos. Realmente foque sua intenção, conectando-se com Gaia, com a Mãe Terra e respire profundamente. Obrigado, Gaia. Obrigado, Gaia. Obrigado, Gaia. E de forma suave, traga suas mãos para cima, trazendo sua respiração. Obrigado, querido Criador, trazendo uma outra respiração. Obrigado, querido Criador, trazendo outra respiração. Obrigado, querido Criador. Coloque suas mãos voltadas uma para a outra, sentindo a bela energia, se intensificando entre suas mãos. Tome uma respiração profunda. E conforme você expira, damos a intenção de termos paz dentro de nosso corpo. Tome uma respiração profunda. E conforme você expira, nossa intenção é paz dentro do corpo. Então, suavemente, retorne suas mãos. Respire profundamente. E expressamos a intenção para a paz dentro do corpo. Então, suavemente, retorne suas mãos. Você pode querer colocar suas mãos em seu coração. E eu convido você para sentar-se. E mantenha aquela sensação, aquele sentimento, aquela conexão. Enquanto você se senta, eu convido você para fechar seus olhos. Mantenha aquele ritmo de respiração, onde você está inspirando e expirando. E sinta aquela paz dentro das células do seu corpo. E é uma paz que irradia-se para fora a partir de você. Ela é gerada de dentro. Porque a mestria está em seu interior. É onde tudo é gerado. E esta bela comunicação que temos com Kryon. Está vindo de dentro das suas células. Então, nesta bela e pacífica postura. Nós convidamos as amorosas mensagens de Kryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon. Do Serviço Magnético. Esta canalização em particular. No encerramento deste dia. E no encerramento deste encontro. É para aqueles que estão aqui. Eventualmente, ela será ouvida por muitas pessoas. Que talvez tenham esperado uma outra canalização de informações. Especificamente com relação a um tema. Mas não é assim. A mensagem é para aqueles de vocês que estão nas cadeiras. Muitas vezes, as perguntas foram feitas depois de um encontro como este. Onde aqueles que apresentaram. Fizeram rapidamente com muita informação. E acontecerá amanhã, novamente. E alguns perguntaram. Como tratamos esse tipo de coisas? Onde você recebe informação que talvez você não esperava. E que está além daquilo que você pensava que poderia existir. Amanhã haverá validação. De algumas coisas que vocês não esperavam. E que já estão aqui. O professor Greg disse a vocês. Que alguns dos problemas mais importantes do mundo. Já foram resolvidos. Há uma aceleração, meus queridos. Para todos aqueles de vocês que sentam-se nas cadeiras. E que deveriam ouvir isto. Uma aceleração daquilo que está disponível no planeta. Esta é uma batalha de escuridão e luz. Vocês estão surpresos. Por haver aqueles que gostariam de sequestrar estas coisas agora. Que não querem que a luz. Venha explodindo para fora. Daqueles que até mesmo sentam-se nas cadeiras. E é verdade. Há aqueles agora mesmo neste planeta. Investidos. Em manter as coisas. Afastadas da luz. E vocês verão mais disto. E é isto que vocês estão experimentando. E que às vezes causa tanta perplexidade. E que causou tanta mudança neste planeta. Mas e que tal você? Sentado aqui agora mesmo. Eu conheço todos vocês. Cada um de vocês. Eu falo com vocês a partir de um lugar. Que é inconcebível. Quando vocês eram jovens. E foram ensinados a respeito de Deus. Uma das coisas. Uma das coisas. Que era universal. Era que Deus podia ouvir. A um bilhão de orações. E saber de cada uma delas. E do coração de onde elas vieram. Difícil imaginar, não é? Que haja tal tipo de fonte criativa. Uma fonte amorosa. Que conhece vocês também. De forma que um bilhão de vocês podem falar ao mesmo tempo. E Deus ouve vocês. A partir deste lugar, eu digo. Eu conheço você. Não é o Kryon que conhece você. Mas a fonte da qual eu emano. Conhece você. Você está aqui nas cadeiras. Ou você acredita nessas coisas ou não. A de que há algo muito maior. Do que aquilo que foi ensinado a vocês sobre Deus. Em qualquer aula. De qualquer igreja. De qualquer grupo de indivíduos. Vocês não tem nenhuma ideia. E é isso que está explodindo. Explodindo até mesmo a partir de alguns de vocês. E é isso que traz vocês para as cadeiras. Quando vocês dizem. Eu quero saber mais. E não necessariamente é mais sobre a ciência. Ou aquilo que está vindo. Mas é mais a respeito de você. O que é agora mesmo. Que você poderia aprender. Ou que você poderia saber. Ou ser. De forma que você sairia diferente de como você chegou. E talvez. Seja a percepção. Mas mais do que isto. E se você estivesse aqui. Para receber aquilo que estou prestes a dar a vocês. Se vocês estiverem prontos. Uma infusão. De amor e compaixão. Que poderia mudar a percepção. E abrir você. Para uma compreensão. De que você é uma parte de Deus. E nisto. Tudo o que foi apresentado hoje. Você pode deixar suas anotações. Isso vai para dentro. E permanece em algum nível. Porque você tem aquele mesmo atributo. Que você aprendeu há tanto tempo. De um Criador. Que podia ouvir. A um bilhão. De orações. E nisto. Você também tem a habilidade. De parar por apenas um momento. E abrir sua postura. Todo o seu ser espiritual. Pense nisto como uma flor que se abre. E que tem estado fechada. Como uma rosa. Por tanto tempo. Mas então se for dada a ela. Apenas o ímputo apropriado. Ela poderá se abrir. Lentamente o bastante. Para deixar entrar aquilo. Para o que vocês vieram. Não a informação. Isso está lá também. Não a informação. Isso está lá também. Mas uma infusão. De algo que vocês não esperavam. Agora mesmo. Agora mesmo. Aqueles que sentam-se nas cadeiras. E que quiserem. Algo que desabrochará. Um pouco mais tarde. E algo que vocês sentirão. Talvez agora. Talvez dias. A partir de agora. Quando vocês começarem a analisar. O que aconteceu neste final de semana. E vocês disserem. Algo aconteceu comigo. E não foi a informação. Meus queridos. Preparem-se para ficarem maiores. De uma maneira espiritual. Mais do que vocês imaginam. É por isso que vocês vieram. Não apenas para este encontro. Mas talvez. É o motivo por você estar no planeta. Abra aquela flor por um momento. E então fecha em um momento. Porque este é um lugar precioso. Que você expõe. Onde é absolutamente seguro estar. E naquele momento. E naquele momento. Agora mesmo. Eu quero que você sinta. A infusão. De amor. E compaixão. Vertendo em você. Como o Espírito. Como Deus. De repente. Estivesse estendido. Suas mãos. E nisto. Você a pega. E você diz. Eu tenho esperado por este momento. A mestria é parte deste processo. Você merece a sua linhagem. Você está aqui para isso. E você não precisa trabalhar. Tudo o que você precisa fazer. É compreender. Agora mesmo. Aquela flor se abre. Dê permissão. Para fluir para você. Deixe que ela se abra. E deixe verter em você. Uma compreensão. De que isto. É o motivo por que você veio. É seu privilégio. É sua magnificência. Receber. Cada simples coisa. Que você pensa. Para a qual você veio. Meus queridos. A questão é esta. A imagem do Criador. Está aqui. E ela é muito maior. Do que qualquer coisa. Que já foi ensinada a vocês. Neste planeta. Esta é a descoberta. Que está disponível. Sinta. Sinta. Aceite-a. Se você quiser. É o seu livre-arbítrio. Abrir a flor ou não. Sempre será. Sempre será. Nada é forçado sobre você. Nada que você não tenha pedido. Nada. Lentamente. Lentamente. Feche as pétalas da flor. Porque você expôs algo precioso. Algo que apenas você poderia expor. Quando você souber que é seguro. Isto é o seu eu interior. É por isso que você veio. Houve aqueles que disseram. Como Deus me vê? E esta é uma pergunta tão aberta. Está além da percepção. De qualquer coisa. Como você pensa que Deus te vê? Como você vê seus filhos? Que tipo de amor e compaixão você tem. Para sua própria carne e sangue? Você é parte da criação. Sua alma é eterna. Ela nunca foi criada. E nunca terminará. Ela é parte do Criador. Isto é quem você é. É assim que Deus vê você. Ele não vê você. Na forma humana. Ele não vê você como um nome. Mas vê sua alma. Que Deus criou. Como família. Você é visto como um igual. Como família. Como querido. Como estimado. E amado. E esta é a verdade. Que você precisava ouvir. Saia deste lugar. Diferente. E quando você tiver um tempo quieto. Você poderá até mesmo. Quando estiver só. Elevar suas mãos e dizer. Isto foi real. E prepare-se para os arrepios virem. Que dirão a você. Bem-vindo à família. Bem-vindos à família. Meus queridos. De uma forma que vocês nunca esperavam. É por isto que eu vim para este planeta. Para este tempo. Não há 20 anos. Mas para agora. É por isto que as canalizações mudaram. E meu parceiro mudou. Já é tempo. Já é tempo. Para revelações. E aqueles que receberão mais. São as velhas almas. Assim como aquelas que sentam-se nas cadeiras. Agora mesmo. À minha frente. E assim é.